e fala pessoal desde viana aqui de volta estamos aqui hoje em nova jaguaribara e nesse momento a chuva fininha caindo aqui na cidade a gente vê que a chuva geral a chuva calma aqui diretamente de nova jaguaribara fica aqui o açude castanhão acompanha aí essas imagens é aqui no canal desde viana é esse vídeo aqui um vídeo curto para mostrar para vocês caso a chuva fique mais forte né a gente traz aqui um novo vídeo no canal para mostrar para vocês por enquanto uma chuvinha fina nessa noite do dia 20 de fevereiro de 2023 tá aqui dá um zoom tá aqui ó